No ar, radar, 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 prestação de serviços, utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o doutor Antônio Patrício. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos e amigas. Eu queria, com o seu consentimento, mandar um abraço para esses heróis, os motoristas de ônibus de Guarulhos. Em especial para os meus amigos motoristas Guarulhos Transportes, Paulo Monteiro e Arantes. Paulo Monteiro e Paulo Arantes. Um abraço, pessoal. E a crise, como é que afetou os trabalhadores nas empresas de ônibus? A crise, não só nas empresas de ônibus, está ruim em todo lugar, com certeza. Eles são obrigados a ter jogo de cintura para tentar segurar o máximo possível os funcionários e não mandar embora, mas está difícil a situação, com certeza. O senhor que trabalha com medicina do trabalho, qual é o efeito na economia que o senhor está percebendo? Péssimo, péssimo. Os empresários estão com a corda no pescoço, e é aquilo que eu falei, estão fazendo de tudo para não demitir. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade, está tendo demissões em massas. Eu sou prova viva disso, principalmente no aeroporto, aqui em relação à parte de Guarulhos, Gete Gourmês, Cachef, que depende dos voos internacionais, estão passando por um momento muito delicado. E, em geral, também, empresas de ônibus, a maioria dos funcionários está em casa, porque não tem passageiros, então está complicado para o empresário sobreviver. E também é o efeito rebote. Várias pessoas, pacientes, doutor, me ajuda, tiram fotos da geladeira em casa, porque está faltando alimento. Então, é uma situação que é muito preocupante. Essa questão do transporte coletivo, a Prefeitura e a Guarulhos Passos precisam se entender, porque, às vezes, está crescendo o número de passageiros, e aí falta o coletivo, aí o pessoal espera demais, aí causa aglomeração no ponto de ônibus e dentro do ônibus. Então, a Prefeitura e Guarulhos Passos precisam se entender. Doutor Antônio Patrício, eu quero abordar outro ângulo dessa crise da pandemia. E, eu percebo, eu mesmo, às vezes, fico muito entediado em casa, fico meio agoniado. Como enfrentar emocionalmente a quarentena? Isso daí é um grande problema. O Covid vai passar, mas vai deixar marcas emocionais, psicológicas, psiquiátricas, muito fortes na população. Eu vou falar a minha experiência de consultório, que eu estou trabalhando todo dia, eu estou nos consultórios, e o que eu estou pegando muito nos consultórios? Pessoas com alteração da pressão arterial. Aí, chega no consultório, a pressão está 17, está 18, por 9, por 10. E o problema não é a parte fisiológica, na maioria dos casos, e sim a parte emocional. A pessoa, nessa época de pandemia, tem a palavra-chave que é o medo. A pessoa fica com medo. E o medo nada mais é do que? Qual que é a função dele? De preservar a vida. Estado de alerta. Estado de alerta. E, a partir do momento que você tem um medo em excesso, ele vai causar o quê? Doenças físicas e emocionais. Além de que, a gente já falou aqui em outros programas, por causa da imunidade, vai baixar a imunidade do paciente e da pessoa. E, nessa fase de pandemia, não é nada interessante ter uma baixa de imunidade em relação a isso daí. Então, essa parte do emocional está influenciando muito. Muitas pessoas depressivas, pânico, fobia, estresse, isso daí, síndrome do pânico, a gente pega bastante também. As pessoas estão com insônia, não conseguem dormir. E uma coisa que é interessante, que quem está de quarentena, que tem que se falar, é de ter um cronograma durante o dia. Ter hora para acordar, ter hora para almoçar, ter hora para jantar, dormir, fazer higiene bucal. Tem gente que está em casa e não escova os dentes, deixa para lá. É verdade, pessoal. Relaxa. A pessoa que começa a ficar assim, ela fica depressiva, ela perde, não tem vontade de se arrumar, de higiene pessoal. Tomar banho. Tomar banho. É verdade. Então, isso daí é importantíssimo, ter esse cronograma de vida numa quarentena. E se alimentar adequadamente, né? Então, isso daí faz uma diferença muito grande, por quê? Se você não tem uma boa alimentação, está nervoso, está em estresse, e está com insônia, tudo isso daí vai baixar o quê? A tua imunidade. E aí vem as consequências, né? Quer dizer que um grande sintoma é a pressão alta atualmente? Demais. É impressionante como a pressão está alterando nos pacientes. Mas é por causa disso. Aí o paciente chega, pô, doutor, eu não sei por quê, essa pressão não baixa, tal, pá. E às vezes tem alguns pacientes que você até aumenta um pouco o medicamento da pressão, mas mesmo assim, entrou com o medicamento para acalmar, para relaxar, pronto, a pressão já volta ao normal, a pessoa já dorme bem à noite, é complicado. Vai deixar muitas sequelas em relação a isso daí, com certeza. Qual seria uma forma natural de baixar a pressão? Sem medicamento existe? Tirando as pessoas que não são hipertensas, porque a grande maioria que eu estou falando são hipertensas, sim, primeira coisa, sal. Eliminar o sal. O excesso de sal, ele é nocivo em relação para a parte da pressão, com certeza. Durante o dia, o que você tem que fazer? Evitar de ficar ligando a televisão e ver vala, abriu a vala, caixão um em cima do outro, e quantas mortes, tal, pessoal, estão morrendo, mas tem gente sobrevivendo e muito mais, com certeza. Eles não dão as notícias em relação a isso daí. Você tem que ter uma noção de uma coisa, a maioria da população vai ter contato com esse vírus. Onde você vai ter 80% vai ser assintomático. O que é assintomático? Não vai apresentar quase nenhum sintoma. E 15% vão ter alguns sintomas leves. E 5% da população vai ter que ter o quê? UTI, vai ter casos mais graves, mas 5% já é bastante ainda em relação a isso daí. Então, isso da quarentena é extremamente importante para quê? Para quando chegar em relação, já chegou, nos casos da periferia que já está aí, para ter esse controle de atendimento médico, para não faltar o atendimento médico para a população mais carente. Hoje, se você for ver, o COVID veio com a classe mais alta, a gente sabe disso. O Einstein foi o primeiro hospital a deixar o andar inteirinho só para o COVID. O Brasil teve tempo para se preparar para a doença. Automaticamente, hoje, se você for ver, quem tem convênio médico e hospital particular, com certeza, o risco é muito mínimo em relação a ter algum problema em relação à internação do COVID. Já nas instituições públicas, eu não falo a mesma coisa. Está super carregado. A gente vai nos hospitais a plantão, a gente vê a realidade como é que está. Então, hoje, no particular, nos hospitais particulares, você não tem aquela crise como tinha no começo, em março. Hoje, a crise está onde? Na periferia. Então, pessoal, a gente vai para a periferia de Guarulhos, eu te falei, o pessoal jogando bola, fazendo churrasco, na porta de casa, tranquilamente, conversando com todo mundo. Pessoal, o vírus é a realidade, ele está matando, tá? Mas a gente tem como se prevenir e ter responsabilidade de não machucar, ferir um parente seu. Você pode adquirir isso daí na rua e levar para casa. Aí você tem um avô, uma avó, e você transmite. Acabei de falar, 80% são assintomáticos, mas esses 80% são assintomáticos, eles podem adquirir e passar o vírus também. E pode ter um avô em casa, uma mãe em casa, um pai em casa, que vai adquirir esse vírus e vai acontecer o quê? Pode entrar em óbito. Então, vamos ter responsabilidade. Isso é muito importante. Seria interessante atualmente o cidadão controlar a pressão, a ferir mais? É, sim, mas não pode virar neurose. Às vezes a pessoa está lá de 10 em 10 minutos, minha pressão, minha pressão, é lógico. Se você ficar assim desse jeito, a adrenalina vai a mil, você vai ficar tenso e a pressão não vai baixar, porque você está tenso. Então, o que você deve fazer? Procurar nessa quarentena fazer alguma coisa para relaxar. ler um livro, escutar música, fazer ginástica em casa, alongamentos, isso daí é importante, relaxamento, massagem, pede para a parceira, chega lá, faz uma massagem em mim, vamos relaxar aqui e tal. Tem que se virar em relação à parte de relaxamento. Agora, ficar a cada 15 minutos, 20 minutos, verificando a pressão, ou ficar vendo na televisão, o que será? Quem morreu? O que vai acontecer? Escutando notícias ruins, é lógico que vai ter consequências graves disso daí. Eu acho que um telejornal basta, já é suficiente. Exatamente, você tem que ter informação durante o dia, agora fica toda hora, toda hora, não vale a pena para a saúde, não. Obrigado pela presença, doutor Antônio Patricio. Que isso, o prazer é meu. Obrigado. Bom dia. Bom dia, até uma próxima oportunidade. 7 horas e 24 minutos, produção, rápido intervalo.